Pessoal, começando esse vídeo, lembrando da importância da sua inscrição aqui para o canal do Professor Leonardo. Caso você ainda não seja inscrito, considere se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like, o seu dislike, o seu comentário, que é sempre importante para a nossa reflexão. E o seu comentário tem me ajudado muito a debater, a pensar a respeito desse assunto. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam vir fazer parte dessa nossa corrente de reflexão. Se tem uma coisa no governo Bolsonaro que funciona e funciona muito bem, é a comunicação presidencial. E quando eu falo comunicação, eu não estou falando da comunicação com a população, eu falo da comunicação de Bolsonaro com seus eleitores. Principalmente porque Bolsonaro está em constante campanha política. O objetivo de Bolsonaro não é governar, o objetivo dele é se reeleger em 2022. E para fazer isso, ele fez uma segmentação no governo dele, que é muito baseada naquela segmentação de marketing. Bolsonaro, ele governa exclusivamente para os seus eleitores. Para aqueles que são mais fiéis ao bolsonarismo. Porque ele sabe que se ele governar para esse núcleo, para esse grupo populacional, ele vai conseguir chegar em 2022 com grandes chances de ser reeleito. Essa é uma estratégia de marketing que foi feita pelo Steve Bannon. Governar para só uma parcela da população, primeiro que é muito mais barato, do ponto de vista eleitoreiro, tá? É isso que eu estou querendo dizer. É muito mais barato, é muito mais fácil e você acaba tendo um conhecimento do que funciona e do que não funciona com esse público. Então o que Bolsonaro faz é uma estratégia de marketing, de segmentação de mercado enquanto ele ainda é presidente. Porque o objetivo dele é ser eleito em 2022, ser reeleito em 2022. E até quando Bolsonaro não faz nada, ele tem uma sorte da comunicação dar certo. O que eu estou querendo dizer? Olha só, hoje no UOL, que é da Folha de São Paulo, o líder do Centrão, deixa eu pegar o nome dele, o Arthur Lira do PP e Alagoas, ele deu um super presente para Bolsonaro. Olha só a chamada da reportagem, da entrevista. Líder do Centrão, Lira, diz que governo Bolsonaro tem articulação nula. Isso para Bolsonaro é excelente. E por que é excelente? Porque as pessoas hoje no Brasil, muitos estão despolitizados, então não são só pessoas da direita que pensam dessa forma, da esquerda também pensam. Aqueles que não gostam de Bolsonaro, muitos também pensam dessa forma. Eles pensam que a articulação política é simplesmente corrupção. Nós sabemos que não é. Mas as pessoas acham que a articulação política é corrupção. E quando o líder do Centrão, que é considerado, que é muito mal visto, que é considerado um grupo mais corrupto do nosso Congresso, quando ele fala que o governo Bolsonaro tem articulação nula, significa que o governo Bolsonaro, na cabeça de muitas pessoas, não tem corrupção. A gente sabe que a articulação não é isso. O que é a articulação? É algo normal. Basicamente é o seguinte, um modo bem simples para que possa ser entendido. O Executivo tem um dinheiro. E ele não quer liberar esse dinheiro porque ele quer manter as suas receitas em ordem. Ele quer ter o seu superávit. Mas o Legislativo precisa desse dinheiro para tocar as obras ali nas suas cidades, nas suas regiões, nos seus estados. Então o Executivo entra em um acordo com o Legislativo. Olha, eu vou dar essa verba para você fazer essa rodovia, enfim, essa obra, e você vota a favor do meu projeto. Isso é articulação. Mas como nós estamos tão despolitizados, nós pensamos que a articulação é corrupção. Olha só os comentários. Eu vou ler os comentários, claro que não tem validade científica, mas ajuda a gente a ter uma noção da forma como as pessoas falam e da forma como algumas pessoas pensam. Você está carregando aqui, olha. Olha só o comentário que foi feito. Um bandido como esse dizendo que o governo tem articulação zero é motivo de grande orgulho para quem votou no mito. Não nos misturamos com ladrões. O personagem da entrevista é um bandido conhecido com vários de seus colegas. Mito, grande dia, articulação zero. O outro que foi solto, tinha muita articulação e foi preso. Não teremos articulação com ladrões. Mas não comem tanta independência dos poderes. Considero isso o fim do Tomalá da Cá. O Congresso tem que aprovar o que é importante para o país. Aprimorar as propostas que o governo propõe e barrar aquilo que é prejudicial ao povo brasileiro. Esse é o papel do Congresso. Aí ele fala o seguinte. Momentos antes da votação do segundo turno da Repel na Previdência. Ah, não. Esse aqui. Se fechar o Congresso, seria melhor. Aí ele fala o seguinte. O Brasil está mudando mesmo. Todos os comentários concordam com o que você fala, mas não concordam com o que você vive. Esses deputados criam dificuldades para vender facilidades. Só querem dinheiro. Bando de cupins. Então perceba que falar que não há articulação, isso é muito, mas muito positivo para o governo. E outra. Ele dizer que o governo vai ter dificuldades, que é o que ele fala na entrevista. Eu não sei até que ponto ele vai ter dificuldades, porque o governo aprovou tudo o que ele queria. Aprovou a reforma da Previdência e aprovou também o pacote de crimes de Sérgio Moro. Mas por que o governo consegue aprovar isso tudo no Congresso? Principalmente as medidas econômicas do Paulo Guedes. Porque há no Congresso uma vertente neoliberal praticamente invisível, mas que já dominou. Há uma doutrina neoliberal que está no Congresso. Então quando o Congresso recebe uma medida econômica, é uma proposta econômica do Paulo Guedes e é uma proposta neoliberal, que eles também concordam, porque eles fariam a mesma coisa, essas propostas acabam sendo aprovadas. Mesmo que não sejam as propostas que Bolsonaro e o Sérgio Moro eles cunharam no começo, pensaram na integralidade, uma parte foi aprovada. Então se houver uma melhora na economia, se houver uma melhora nos índices de violência, olha, a economia melhorou por conta da reforma da Previdência. Olha, a violência baixou por conta do pacote anticrimes do Sérgio Moro. Se a economia piorar e se a violência também piorar, o que o governo pode falar? Claro, mas a reforma foi desidratada. Claro, mas o pacote foi desidratado. Perceba que há uma força muito grande na comunicação, na possibilidade de comunicação de Bolsonaro. E é isso que nós precisamos ficar atentos, porque às vezes você pode estar fazendo uma coisa que privilegia o governo, mesmo você achando que ele não está. Como no caso aqui, o Arthur Lira, do PP, ao falar que o governo não tem a articulação, ele cria uma narrativa muito forte para o governo. Você concorda com isso? Deixe aqui nos comentários. Fiquem atentos. Perceba que isso ajuda a entender um pouco mais aquela blindagem que o Bolsonaro tem, que nós estamos falando, que as notícias negativas não grudam nele. Porque, olha só, mesmo quando um líder do Centrão ou um político reclama com o Bolsonaro, ah, e nós temos que lembrar do seguinte, já estava quase me esquecendo, não há articulação entre aspas, né? Porque na reforma da Previdência, Bolsonaro soltou algumas emendas, prometeu algumas emendas e não as pagou, tá? Então, não há articulação até a página 2, porque para aprovar a reforma da Previdência, nós tivemos sim articulação. Mas isso não passa para a população. A imagem que foi consolidada, a imagem que foi construída, é de que não há articulação. E quando o líder do Centrão, ele vem e fala isso, ele apenas reforça essa mensagem, reforça essa imagem, reforça essa comunicação na cabeça dos eleitores bolsonaristas. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, ative também as notificações e me siga no Twitter, arroba Profileo Oficial.